Poema 10 Mar Português Ó mar salgado, Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal! Por te cruzarmos quantas mães choraram, Quantos filhos em vão rezaram, Quantas noivas ficaram por casar Para que fosses nosso, ó mar! Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena! Quem quer passar além do bujador, Tem que passar além da dor! Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, Mas nele é que espelhou o céu!